Hoje eu tô triste, hoje eu vim trabalhar triste, não é um tipo de programa que dá pra começar pra cima, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Mas a gente tem sempre que buscar ajuda de pessoas especialistas na mente humana. Fiz questão de convidar de novo, Souzo Ab, eu te peço perdão, sempre em situações tão trágicas, te trazendo aqui ao vivo, mas acho que ninguém melhor que você, que é um psicólogo forense, que adentra a mente de uma pessoa doente a esse ponto de matar, pra conversar aqui com o nosso querido telespectador. Souzo, você analisou a situação? Sim, Silvia, é muito perceptível que é uma situação que tem várias coisas envolvidas. Não temos uma situação apenas, mas são várias situações onde mulheres, crianças, você acabou de dizer coisas muito válidas no sentido de que essas mulheres vão adoecendo à medida que elas vão sendo violentadas, à medida que elas não têm espaço, à medida que elas vão perdendo contato com familiares, à medida que ela vai ficando cada vez mais reclusa dentro de um lar nocivo. E o poder público realmente precisa chegar a esses lugares, a sociedade precisa observar os sinais que essas crianças, que essas mulheres transmitem pra que possa ser dada algum tipo de ajuda eficaz em casos como esses. Chouzo, eu não consigo compreender uma mente, por mais que seja um surto psicótico, chegaram a falar que esse homem era bipolar, ou seja, um transtorno de humor, uma hora tá assim, outra hora tá de outro jeito, e pessoas que acabam ingerindo bebida alcoólica ou até drogas sendo bipolares podem ter surtos até de esquizofrenia, a gente sabe que mesca muito as doenças mentais. Mas eu não consigo imaginar porque um lar ou uma cena, um cenário de terror como que aconteceu, ninguém fica em silêncio pra ser assassinado. Houve gritos de crianças, e criança muito pequena de 3 anos, que já fala papai. Houve gritos de uma menina de 7 anos que já compreendia completamente o que estava acontecendo, que a mãe já tinha sido morta e que provavelmente ela seria quando o pai vem pra cima dela com uma faca. Por que que essa pessoa não consegue ser sensibilizada, mesmo diante de um olhar de amor de uma criança? Silvia, aí nós temos uma problemática muito mais ampla, que é a questão cultural. Nós somos ensinados, olha, lá atrás era dito pra gente o seguinte, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso imperou durante séculos na nossa sociedade, isso foi arraigado dentro do nosso emocional, do nosso íntimo. E agora desfazer isso, em que o momento em que o marido e a mulher estão brigando e gritando, precisa existir uma intervenção, é muito sutil e é muito subjetivo esse momento. Então nós estamos aí no momento de educar a sociedade a entender como que acontece esse tipo de violência, a trazer esse tipo de debate num programa como esse aqui, pra que as famílias sejam sensibilizadas. E aí eu vou dizer que não somente as famílias e os vizinhos, mas as escolas também, porque as crianças chegam lá denunciando, só que não verbalmente, mas através de comportamento, quando aquela criança tá mais calada, mais quieta, ou quando aquela criança tá com algum hematoma pelo corpo. Aí esse tipo de situações ainda estamos aprendendo a identificar e a detectar essas situações. Chouzo, mas eu disse em relação a, complementando, e foi brava a sua observação, mas eu disse em relação, naquele momento em que esse pai vai matar esses filhos, essas crianças choraram, gritaram, falaram, não papai, não faz isso papai, não me mata. Deve ter surgido uma frase desse porte tão pesado. Por que que essa pessoa não pode retrair vendo um olhar tão inocente como esse? Se nós estamos falando de alguma psicopatologia, como um surto psicótico, como uma questão, uma crise de esquizofrenia, que a gente não sabe exatamente o que é que se trata nesse caso, aí realmente a pessoa, ela perde a conexão com essa questão, com a realidade, e ela imagina, ela cria na cabeça dela uma fantasia, onde naquela fantasia ele precisa agir daquela forma. Então, as psicopatologias, as doenças da mente, elas são extremamente complexas. E segundo informações que eu vi, que eu li a respeito desse rapaz, já existia algum histórico relacionado a isso. E aí nós temos a problemática de que se há um histórico relacionado a isso, provavelmente não estava sendo tratado, não estava sendo cuidado. E as pessoas com poder aquisitivo um pouco menor, realmente tem muito mais dificuldades de achar tratamentos e acompanhamentos, porque são remédios e às vezes são caros, às vezes não se acha isso com facilidade no poder público. E aí temos essa outra problemática, realmente, de pensar que é um problema social as pessoas que têm algum tipo de patologia relacionado às doenças da mente. Eu vou conversar com você já já, você pode continuar comigo aqui no Balanço Geral? Por quê? Eu quero falar sobre egoísmo e individualismo. A gente fala em briga de marido, mulher não se mete a colher, mas a partir do momento em que eu vivo no meu mundo e eu não estou nem aí para o próximo, eu também não vou meter a colher, em hipótese alguma. Não é porque eu não quero interferir na vida de um casal, é porque não me importa aquele casal. Eu volto com você já já. Ó, a repórter Jaqueline Mendonça, ela está ali no local onde aconteceu essa tragédia, e a gente vai para lá agora ao vivo. Jaque, boa tarde para você. Se é que podemos dizer, boa tarde, né, Silvia? Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Aqui o clima, Silvia, é de muita tristeza, mas a gente está aqui na Rua das Camélias, onde tudo aconteceu. A família aqui, tem algumas casas que pertencem às famílias, né? Aqui na frente era onde uma tia dessa família morava, e lá no fundo foi onde tudo aconteceu. Alguns familiares estão por aqui, mas não querem falar, estão arrasados, estão sem entender nada do que aconteceu, porque o Júnior, ele era frentista, tinha 38 anos, e era uma pessoa muito querida aqui na região, inclusive ele era querido até pela família da Tatiane, de 23 anos, que também foi assassinada nessa situação. O que aconteceu ontem? Parou a região, as pessoas... Não estou nem buscando uma resposta, porque sabem que não vão encontrar. Ontem a Tatiane chegou do trabalho, ela que trabalhava numa padaria aqui próximo, chegou do trabalho e tudo aconteceu lá dentro, por volta de 8 horas da noite. A polícia ainda está investigando para saber a ordem de quando tudo aconteceu, mas o que se sabe é que ele esfaqueou a mulher, a filha Samara de 7 anos, e a criança, o Eliseu, de 3 anos, que ia fazer 4 anos no próximo sábado. É muito difícil para a gente dar essa notícia, porque às vezes as pessoas pensam, ah, jornalista é carniceiro, mas nós somos pessoas, somos gente. E o coração fica tremendo de dar uma notícia como essa, de uma criança de 3 anos, na semana do aniversário, foi barbaramente assassinada pelo pai. A polícia está buscando informações para saber exatamente como tudo aconteceu, mas a família disse que o Júnior tinha, sim, problemas psiquiátricos. Não sabe dizer quais, mas uma vizinha disse que a mulher, a Tatiane, quando era viva, falou, que ele tinha ataques de surto, que ficava nervoso. Mas a gente sabe que a saúde mental de muita gente está abalada. Silvia, você falando com o especialista, a gente puxa a discussão sobre como é que está a saúde mental de muita gente por aí. A gente só vê esses casos acontecendo, mas existe muita coisa para a gente tentar evitar ainda em outras casas. Aqui de fora, a gente consegue ver um pouco de sangue na parede, mas diz que a cena ficou horrível. Ficou uma devastação não só da vida humana, mas também o cenário. E a tia que mora aqui na frente ouviu a criança de três anos pedindo socorro, muito baixinho, e ela foi lá. Quando chegou, todos já estavam mortos. É uma situação complicada. Eu cheguei a ouvir um familiar do Júnior falando, provavelmente para a família da Tatiane, que não tem palavras para falar com eles, não tem o que dizer a eles, mediante tudo o que aconteceu. Aqui, nós estamos aqui na Rua das Camélias. As pessoas, elas não querem nem sair na rua, porque está praticamente a vizinhança toda em estado de choque. Viu, Silvier? Jaqueline, obrigada. Estou vendo que está sendo difícil para você, como andado aí. Chuta aqui que eu vou continuar daqui. Por favor, vamos voltar com o Chouzo Abe, por favor. Chouzo, eu vou te fazer uma pergunta que é muito direta. Depois a gente fala sobre egoísmo e individualismo. Você acha que o Estado é falho nessa questão de se aproximar das pessoas? Quando eu digo isso, porque não há mais essa mulher nunca registrou uma ocorrência. Gente, a partir do momento em que há um canal, e eu digo que seja de telefone, de internet, para que uma mulher tenha condição de dizer, toda vez que o marido sofreu um surto, ela entrar em contato, o pessoal ali, de psicólogos, o pessoal que trata a saúde, saber que ali é uma família que tem que haver um tratamento gratuito para a saúde psicológica. Você acha que o Estado é falho nisso, nessa conexão com essas famílias mais humildes? Silvier, aí nós temos uma problemática, porque existem algumas instituições, como os CAPSES, que são o Centro de Atendimento Psicos Sociais, existem algumas outras instituições que podem fazer esse tipo de atendimento. Porém, a sociedade, de um modo geral, não tem conhecimento de como utilizar essas instituições. E aí, eu acho que é uma problemática, sim, do Estado de levar essas instituições, de levar ao conhecimento, à funcionabilidade desses locais. E também, nem sempre nesses locais tem um número suficiente de profissionais para trabalhar de maneira que consiga acolher toda a demanda que eles recebem. Então, aí nós temos uma problemática, sim, do governo, onde precisa existir políticas públicas acessíveis, e também de conhecimento para a sociedade. Existem os CRAS, os CREAS, que são centros de referência especializados, onde também recebem denúncias de mulheres que são vítimas de violência, mas, pelo que eu percebo, muitas mulheres, muitas pessoas não têm conhecimento desses lugares, ou não têm acesso a esses lugares. Então, algumas informações, elas precisam ser mais ampliadas e ser mais acessíveis para a sociedade. A gente vai fazer uma última pergunta, Choso. Agora, sim, eu venho na questão do individualismo, do egoísmo do ser humano, e os vizinhos não se sintam ofendidos. Eu sei que, às vezes, para vocês, é constrangedor demais intervir numa situação tão delicada, familiar, como essa acontece. Mas a gente tem uma tia que mora na frente, essa mulher já teria sofrido agressão tanto física quanto psicológica, brigas constantes. Os vizinhos escutam. A gente sabe que hoje a agressão à mulher, ela é registrada a ocorrência e é continuada numa delegacia, até no inquérito criminal, independente de essa mulher querer ou não. Basta que tenham testemunhas sobre isso. Nessa parte, os vizinhos falharam. Se vier, aí nós vamos falar de uma questão cultural, porque, realmente, lidar com o agressor, lidar com um problema, lidar com uma violência, precisamos ter internamente uma saúde mental para dar conta de ir lá e fazer algum papel de proteção, de acolhimento, de cuidado. E aí, isso não é simples, ainda mais quando se trata de questões recorrentes de violências e de brigas e de situações onde quem vai tentar salvar se sente vulnerável. Realmente, precisa ter uma educação relacionada a isso. E, como nós estamos falando aqui, uma sensibilização maior por parte da sociedade. Isso, Silvia, é algo cultural que precisamos trabalhar desde a época da infância. Porque, depois de adulto, a pessoa já está com os seus princípios e os seus valores. Isso, então, tem que ser incutido na criança desde muito jovem para que ela entenda e, quando houver algumas situações como essas, ela possa reagir e não ficar tão passiva ou omissa a esse tipo de violência. E aí, vai ver se ligou.